Ele não pode parar O que eu fiz, mano? Não tem nada a ver, mano Que devolve o meu CS, cara Ah, claramente, o Renato não quis fazer a tal Não, eu fui quicado, mano Eu fui quicado do jogo Meu Deus Realmente, você é estra... Mano, eu não entendi nada Eu tava na gameplay, mano Daí do nada, tipo Foda-se Tranquilo, vamos tranquilo, guys Eu vou fazer a estratégia do 5-5 Pai, você foi meu herói Meu amigo Cara, tá vendo? Eu quase morri, velho E tinha três pessoas Filha da puta Renato, vamos com essa Mac Folders Descer no Folders Não, mano, tô em primeiro aqui, só bora Ó, nossa, tô vendo Ai, ai, não vou nem fazer isso Ah, o cara me mata na esmo... Ele vai ter um costa, hein, cuidado E já tá na... Ai, não! Então, se o objetivo era plantar... Plantar? Eu sou construído com o sucesso Nosso objetivo é tirar o Renato do menos um Tipo, eu tô zero, tô triste, tô... Mas menos um... Cara, me parece que você tá tentando fazer um pouco de piada Não, cara, pra quando eu fiz um pouco de ódio, funcionou, ó Não, 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 não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É coisa da vida, pô. Ah, dois avançaram fora, um vermelho e um do pé. Mano, eu errei tudo, eu errei todos. Mano, eu tirei 85 do cara, pô. Bora, bora. Ah, me respeita, me respeita, menino. André, bro. Agora é valendo, hein? Agora valeu, é. Valendo, valendo, valendo? Tá. Tá bom. Esse mapa é claramente CT, gente. Relaxa. 50, 50 no trem ali. Trembão ali, isso. Toma, seu otário. Matou o cat, matou o cat. Que que é esse troço de cat aí? Fishball. Ah, chupetinha? Não. Isso. Ah, chupetinha. Ah, cidadão. Oh my god, oh my god. Confio, confio. Ah! Matou, matou. Ah, não. Ah, não. Esse kill já falhou de coisa. Aí é foda. Puta, eu tentei mandar um parkour para abrir o meu jump. Parkour! Tem um no cat. Tem um no cat. Pnei, 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 pnei. Sai pelo duto ali, ó. Matei o cat. Nossa, tem um miadaço aí nessa. Ah! Tem um cat, guys. Tem um cat. Matei, matei o cat. Não, não. Subiu mais um, porra! Mais um, mais um. Ai! Ah! 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 Não dá pra ganhar todas, né, meu amor? Matou legumes, pô. O que que é isso? Aí, por aí? Omae wa mou shindeiru. NANI? Cara, não! Nossa, eu sabia. Isso aí. Ah! Ah! O cat desceu. Boa, boa! O cat tá miado, viu, mano? Tá com uns menos 70. Deve ser pra B é sucesso. Tava cravado, tá cravado ali. Tinha dois por fora, guys. O cara mandou um samba ali que me venceu. Eu achei ele mesmo. Tô mal pra pegar o meu. Tinha duas por fora, né, velho? Agora eu tô queimando. Boa, 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 boa. Vai, 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 vai. Uma W pela no cat. Que que é esse troço de cat, mano? É, lá em cima, você quer em cima. e começa a calcular tá ligado mas que vai ficar para as 30 doze de vida também tá clica fala então vai ter um lá no cat cara tem um cara ali também meu Deus eu jurei que eu tinha acertado o cara velho o que tá me deixando preocupado é que a gente tá tomando um pau e eu não sei vocês mas eu tô me divertindo tá ligado isso me preocupa tá ligado meu medo não é perder o problema é eu ficar feliz perdendo isso que me preocupa de verdade tá ligado vamos vamos tentar uma uma estratégia diferenciada agora o que a gente vai fazer nós vamos ficar aqui na base até faltar 30 segundos tá ligado tá bom uma hora depois não vamos avançando aqui ó tá ligado na uma tartaruga tá ligado tá ligado eu dei uma leve levantada galera eu cheitei tá ligado bom boa boa agora corre corre meio que eu nem faz teu nome faz teu nome corre grita pula e joga assim 47 o objetivo 4 3 2 ninguém plantou 4 eu tô muito tenso mano você não tem uma ajuda chapéu é uma nossa estratégia foi muito fácil Eu sinto que eu vou morrer, eu to voando. Pula. 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 Cara chique. Bem 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 bem. Nossa Gabriel. A minha é a do... 40, 40. Ai! Iaqui. Subiu! Desceu, desceu, velho. Não, tá ali, tá ali, vai, vai! Ai! Mano, esse tiro que eu dei em você, eu até me peidei, mano, juro pra você, juro, 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 juro. Eu fiquei tão nervoso, mano, que eu me peidei, mano, eu só escutei um tiro, tá ligado? Eu escutei o cheiro, não, foda-se, não, na moral, na moral, ô, cara, na moral, não, mano, foi muito ridículo, eu não me assustei, eu me peidei, velho, não, 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 ai, 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 eu tenho arma aqui, ó. Eu tenho um drop também, quem quer alp, alguém quer algo? Eu quero um alp, hein. Nossa, três alp, então, isso. Putz. Putz. Aqui, ó. É pra mim. Eu não sei quem é meu. Agora, duas alps não funcionou, vamos com o trem. É isso, é isso, é a estratégia do global. Peguei casinha. Boa, time. Gostoso, assim mesmo. Vai ter aí, Gabriel, avanço todo round, o cara vai tá aí marcando com essa perra, ó. Aí, ó. Tá vendo? Tem um na esquerdinha, né, na portinha. Vai. Ai, mais um aí. Gostoso. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. O que é, o que é, o que é, me fechou a mão. Não tem montanha, não tem. Ai, dois, 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 dois. Aonde que é esses dois, dois, dois que ela tá falando? Não, não, não. Entrou tudo, entrou tudo, até o talo. Chegaram tudo, mano. Nossa, mano, eu errei, velho, nossa, não, na moral, na moral. Vá, guys, vamo lá, sai da partida já, velho, vamo outra, vamo. Já tô evitando vocês aqui já, velho, porque essa aí não valeu. Ok, ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.